Secondary Fortifier, um dos arcanes mais interessantes dos últimos tempos. Aquisição, novo evento. Vai lá, faz, é bem tranquilo de pegar. Como é que ele funciona? A cada 100 de dano no overguard do inimigo, tu ganha 1 de overguard. Só que agora tu dá 8 vezes de dano no overguard. Ou seja, praticamente qualquer dano, incluindo dots, vai te dar overguard. E o que que tem overguard? Um overguard gate de 5 segundos. Então, já viu né? Isso é o que eu gosto de chamar de camadas de imortalidade. Coisa que eu não conseguiria fazer sem um arcane desses. Eventualmente o dano vai atravessar, mas é que eu tô no meio de muito inimigo. Só que é aquele negócio. O dot tá meio... É dentro do overguard, cara. Entendeu o quão louco é isso? Sabe? É insano. Simplesmente insano. Tu é praticamente imortal. Contanto que tu consiga o proc em... Eu vou dizer até uns dois inimigos, assim. E... Cara, por adoração daquele dot já era. Dependendo da tua necessidade de primer. Ou de quão boa for a tua secundária. Tu pode fazer uma build bem específica pra isso. Eu tenho aqui na minha epitaf. Tive usando, por enquanto. É... Sobreviver com a Jade, cara. Nem se fala. É... Demais de tranquilo. Eita. É uma coisa meio louca de se pensar aqui. Um arcane esteja te dando tanta sobrevivência. Por isso que eu chamo de camada de imortalidade. Enquanto tu tiver o dot ativo. Eu vou dizer pelo menos dois inimigos. É bem improvável que tu venha a morrer. Né? Isso aqui ajuda bastante. Eu diria que até pode tornar mais viável Tu ter mais mods para Recarga do escudo. Não é nem recarga. É o delay. Recharge e delay. Que é o tempo entre Começar a recarregar os teus escudos. Cara... É barato. É muito eficaz. Sem contar que se tu tiver uma secundária boa Eximus vai derreter na tua mão. Então... Só pega isso aqui. Dá uma testada. Eu achei bom pra caramba. Cara... É louco o negócio. É muito louco. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Deixa um like. Se inscreve. E até a próxima. Até a próxima, friend. Até a próxima. Até a próxima.